Como dito no outro vídeo, agora eu vou mostrar aqui o SB Settings, o que ele faz e como instalá-lo. Lembrando mais uma vez que você tem que ter feito o jailbreak, caso contrário isso é impossível. Então, após instalado o SB Settings, como você vai utilizá-lo? É muito simples, é só você pegar o dedo e esfregar na parte superior. Ele já vai abrir esse menu, que tem o 3G, o Internet, o Location Service, Bluetooth, Wi-Fi. Só que de uma maneira muito mais fácil, que é simplesmente você dar um clique e ele já vai desligar. No caso, o verdinho é ligado, o vermelho é desligado. Então, eu já venho, desliguei o 3G, desliguei a Internet. Desligue também, como eu falei no outro vídeo, o Location, que é um dos maiores motivos de acabar com a bateria do seu iPhone ou iPod. O Wi-Fi e o Bluetooth. E tem também a opção de você ligar o modo avião, que ele já automaticamente vai desligar tudo. Desliga o sinal do celular e o brilho da tela. Pode também fechar os processos, mas é muito, acredito que é um programa bem auto-explicativo e fácil de entender como é que funciona. Então é simplesmente esfregar o dedo ali em cima e desligar o que você acha interessante, importante. Então, eu vou mostrar a parte de instalação dele. Simplesmente abro o SIDIA. É esse mesmo que você tem que instalar. É esse aqui que tem a carinha azul. Esse aí que é um S1B. É esse mesmo que você tem que instalar. Só esperar um pouquinho ele carregar tudo. Acho que o SIDIA está atualizando. Clico em instalar. E confirmo. Não demora muito para ele instalar. Estou fazendo em tempo real. Estou fazendo em trabalho. agora é só aguardar mesmo o que eu fiz só foi abrir o sídia procurar sd7 mais nada e mandei instalado aí você põe aqui para dar o restart e provavelmente ele já está instalado mais uma vez para utilizar ele raspa o dedo em cima e ele já abre aqui eu posso desligar e ligar não vai ter o 3g nem internet porque ele não é o iphone então ele não tem aquela opção do 3g mas é isso é muito útil porque você quando você não está utilizando wifi bluetooth é o location você simplesmente desliga e economiza muita energia a gente sabe que é fácil fazer isso mas se tem que clicar em ajuste todas aquelas coisas geralmente a gente acaba não desligando então com sbs settings facilita bem e é isso